Olá, bem-vindos a mais um Que Vida É Tua, comigo Cláudio Almeida, com o meu amigo Daniel Leitão, a quem eu faço o habitual cafuné inicial, que ele aprecia tanto. Isto é longe demais, sabe? Cá está, cá está. E quem é que nós temos hoje connosco? Para além de uma pessoa estranhíssima, que é Cláudio Almeida, temos o nosso convidado de hoje, que começou por arriscar muito pouco no início da sua carreira profissional, já que durante 33 anos trabalhou no ramo dos suros. Contudo, foi a paixão pelo jornalismo, mais especificamente pelo jornalismo desportivo, que o fez estudar e apostar uma carreira na rádio e na televisão. É hoje uma das maiores figuras da narração, do relato e do comentário desportivo em Portugal. Senhoras e senhores, connosco temos hoje o carneiro amigo José Nunes. Olá José, muito bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. Agradeço muito o vosso convite. Não, não. É um rei todo a nossa. E vamos a isto. Vamos a isto. José, nós podemos fazer aqui uma pergunta inicial, que é muito simples e ao mesmo tempo muito complicada, que é, que vida é a tua? Olha, eu tenho uma vida maravilhosa. É sério. E eu acredito. Gosto, gosto muito de tudo, tudo o que faço. E sempre, sempre tentei ver as coisas dessa forma. Pá, detesto, pá, coisas que me causam contrariedade ou constrangimento ou incómodo. E então, de alguma forma, acho que consegui gerir a minha vida de forma a que tiro prazer de praticamente todos os momentos. O que não quer dizer que não tenha mau feitiço quando seres uma contrariedade. Mas tento, de alguma forma, ultrapassar. Mas sim, tenho uma vida boa. Trabalho em comunicação, como vocês sabem. E fora disso, tenho de facto uma vida que me agrada, porque passo almoços quase todos os dias com amigos. Bem sei, bem sei. Já tivem alguns. Bem sei, bem sei. Muitos deles são pessoas que também vocês conhecem e o público também. E pronto. E depois tento praticar desporto, adaptar. Nunca tinha visto para esse prisão, mas sim. A idade, neste caso. E pronto. E depois tenho mais uma série de pequenas atividades que me dão muito prazer. E é uma vida que já vem de trás. Por exemplo, nós fomos bem de trás. Nós fomos pesquisar e tu, em 2023, vais fazer 42 anos que descontas para a segurança social. Ou seja... É verdade. Se não houve nenhum ano. Se não houve nenhum ano. Exatamente. Portanto, quando foi criada a primeira lei de base da segurança social, já tu trabalhavas e descontavas para a segurança social. Portanto, explica-nos uma coisa. É a forma como saltei a informação. Exatamente. E portanto, o que nós queremos saber é qual é a tua fonte, mas não a fonte de rendimentos. É qual é a tua fonte de juventude. Tu, claramente, dos três és o homem com o melhor aspecto nesta sala. Nós ao pé de ti estamos estragadíssimos. Eu ainda sou um triste exemplo de trabalho infantil. Mas comecei, olhando para o estado da atividade seguradora, não é? Sim, comecei em 1971, na companhia de segredos e império. Em 81. Em 81. Estava eu a nascer. Estava eu, nem gatinhava e estava eu a nascer. Não sei se há alguma correlação, não é? Mas eu nasci e o Zé pensou, se calhar é melhor trabalhar para os cursos que este rapaz vai dar trabalho. Exato. Este rapaz parece-me comer muito. Exatamente. É melhor jogar pelo sur. Mas tu começas a trabalhar no ramo dos suros. Porquê esta opção? Havia alguma história por trás? Por exemplo, um péssimo historial de acidentes rodoviários que quisesses... Não, não. Por acaso foi uma coincidência. Eu, na altura, tinha acabado de sair da tropa, exatamente. E o que é que acontece? Acontece que, pronto, estava a tentar arranjar emprego. Ainda estava a estudar. Na altura, curiosamente, não era um aluno particularmente brilhante. Ainda não tinha... Eu fui para a tropa e faltava uma cadeira para acabar o liceu. Depois voltei a estudar mais tarde. E depois, naquela altura, ainda havia muita ideia de que bancos e seguros, o emprego, para toda a vida... Coisas sólidas. E, por acaso, acabou por ser mais ou menos assim. E a minha mãe procurou-me bastante para eu me candidatar a vagas que existiam numa companhia. E, olha, eu não fui lá sem expectativa nenhuma. E depois chamaram-me. E depois entrei. São os melhores, não é? Quando soubastas as expectativas, não é? Depois vêm de lá para um emprego. Olha, eu nem queria nada. Queria só um copo de água. Estava com cedo. E eles falaram, queres começar amanhã? Sim. E eu entretanto pensei-se. Cá, fica aqui uma semaninha. E fiquei 32 anos. 33 anos. Não foi? Depois ainda ficaste. 30 e muitos, sim. 33. E durante bastante tempo acumulei a atividade seguradora com a jornalística. E como é que isso surge? Estás nos seguros? Sim. Tens o tal emprego para a vida? Sim. Portanto, normalmente, nessa altura, além de ter um emprego para a vida, tinha-se a mentalidade para a vida. Eu estava assim, tenho a minha estrutura. O que é que te leva a pensar? Se calhar preciso de mais qualquer coisa. Bom, eu na altura, quando entrei para a atividade jornalística, estava a trabalhar na área comercial, onde mantive durante bastante tempo, na companhia, e digamos que eu tinha esse sonho desde pequeno, e proporcionou-se a situação, aí através de um contacto, vamos dizer, no CIMR, no Correio da Manhã Rádio, em 1991. Portanto, foi 10 anos depois de entrar para a companhia. Portanto, digamos que as minhas carreiras são bastante longevas, como vocês veem. E nestes dois casos foram coincidentes durante muitos anos. E a minha sogra era colega da Júlia Pinheiro num ministério, num governo. A Júlia Pinheiro, na altura, era assessora da imprensa de um ministro, e a minha sogra trabalhava também nesse staff. E, bom, a Júlia falou com o Rui, e fui lá fazer uns testes de escrita, de voz e tal, e não se passou mais nada. Mais um copo de água com o José FB, não é? Mas é, se descansar, vamos ver que não se passou mais nada, até que, passados três ou quatro meses, chamaram-me. E assim começou esta carreira. Pois, e isto foi em 91, não é? Exatamente. Portanto, esse sonho que torna-se... Porque também é nesse ano que começas a estudar, voltas a estudar e começas a estudar a comunicação, não é? Na nova, sim, senhor. E começas, então, a colaborar com o Correio da Manhã Rádio. Estavas, então, ansioso por trabalhar na rádio ao ponto de ir para o grupo do Correio da Manhã? Digamos que o grupo Correio da Manhã, na altura, Controla e Investa, acho que era assim que se chamava qualquer coisa assim. Se quer, não me lembro. É capaz, é capaz, é capaz. Mas, digamos que não era exatamente aquilo que... O seu sinalismo que é hoje. Que é hoje, sim. Aliás, o CIMR, enfim, vocês não se recordarão disso, evidentemente, mas era um projeto de rádio espetacular. E por lá passou muita, muita, muita gente. Eu podia começar-vos a dar nomes e nunca mais parava. Pedro Mourinho, Margarida Pinto de Correio, Catarina Furtado, Pedro Ribeiro, Nuno Marca... É verdade, é verdade. Enfim, são muitos, 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 muitos que eu conheci há 31 anos. Aliás, a Catarina Furtado, eu vou ao Natal dos Hospitais, cada vez que lá vou, ela diz-me assim, há quantos anos é que nos conhecemos? E vai ser para aumentando, claro. Ano após ano. Mas, digamos que foram dois anos muito, muito bons. Sabe o que é que eu fui fazer primeiro, no Correio da Manhã? Ok, depois que eu ia perguntar, foi sempre ligado ao desporto? Sim, sempre ligado ao desporto. Embora eu tenha tido incursões noutras áreas, mas depois, mais tarde, nas televisões, etc. Mas fiz o Campeonato do Mundo Sub-20, de 1991. Aquele célebre, aquela célebre final com o Brasil, o atual presidente do Benfica, marcou. É verdade, é verdade. O que velho lhes tu, estamos a dizer que, portanto, o penalti é marcado pelo presidente do São Paulo e do Benfica? Ninguém diria, ninguém diria. O golo do futuro presidente do Benfica. 120 mil pessoas, acho que até estavam mais. Estavam mais, estava mais. Aliás, de repente, quando passam, às vezes, essa é outra situação muito curiosa, muitas vezes passam imagens na RTP memória de jogos dessa altura e lá aparece o José Nunes a fazer, no relevado reportagem, com um grande bigode, Artur Jorge. É sério? É sério, é sério. No mesmo nível... Nada diz mais, estou ligado ao desporto. Que era uma coisa muito típica. Exatamente, é isso aí, não é? Pouco diz mais, estou ligado ao desporto nos anos 80 e 90 como um farto de bigode. Olha, eu sou os nus desportivos. Tomas e o bigode? Não, está-me a tentar aqui passar a perna. Não tem bigode, não trabalha com futebol. Nuno Luz não teria hipótese. Nuno Luz nada, zero. Deixem-me dizer uma coisa. Sim, sim. O Nuno Luz começou no CMR também. Também, pronto. E vocês iam falar nisso? Não, não, não. Então, se não sabem, provavelmente não sabem a história, o Nuno Luz entrou para o CMR porque o José Nunes, eu era o único repórter de desporto que o CMR tinha na altura. Lembro-me que o primeiro serviço que me deram foi durante o dia, imagina, área comercial e... Bem, agora eles já não se vão desenhar comigo. E então, fato e gravata e tal, fui ao Estádio da Luz para entrevistar os jogadores antes de um clássico ou de um derby, já não me lembro, antes do Boa Viga Porto, do Boa Viga Sport, que não sei. E eu fui ali um bocado atrapalhado. Não sei se vocês se lembram do Antigo Estádio da Luz. Sim, está aqui ou não. Um grande círculo onde estava a estátua do Eusébio. Não, não, era a águia. Era uma águia que estava ali, uma águia grande. E eles arrumavam até ali os carros e tal. E eu falei, bom, entrei lá. Como tinha assim um ar insuspeito, fato e gravata, ninguém me perguntou nada, deixaram ir. Eu dava um pequeno gravador na mão. E depois a primeira pessoa com quem foi falar foi com o Guespar Ramos. Não era particularmente uma pessoa... Era um homem muito educado, muito correto, mas não era assim de grande afabilidade. Era até assim um bocadinho... Pouco empático. Trombudo, pronto. Permita-se uma expressão. Eu, enfim, conheço muito bem. E ele não vai levar a mal que eu diga. Aliás, ainda hoje é. Só para garantir que ele não vai levar a mal. Exatamente. E depois achei aquilo surpreendentemente fácil, porque eu estava à espera que me dizia, é pá, vá-se embora, não quero nada a falar consigo. E depois os jogadores saíam do treino e eu entrevistava-os ali. Coisa que hoje em dia é absolutamente impossível. E o primeiro que eu ouvi foi o Vítor Paneira, imagina. Olha. Muito curioso. Bom, e o Nuno Luz entrou para a rádio justamente para fazer backup aos 10 Nunes, que durante a semana tinha dificuldades de disponibilidade. E o cartão de visita do Nuno Luz era ser amigo do Paulo Futre. Já nessa altura. Realmente o Futre metes em cada um, não é? Exato, exatamente. E o resto é a história. Ó, José, no caso agora... Olha, não sabia esta história e ao mesmo tempo fico triste por saber que estás ligado ao despoltar de Nuno Luz. Ao despoltar de Nuno Luz. Exatamente. Por que é que tu não conseguiste fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Exato. Porque nós estávamos também. Precisávamos do rapaz para quê? Eu devo dizer-vos que o Nuno Luz, que eu gosto muito, é uma pessoa que construiu uma carreira a pulse, literalmente. Sim, sim. Não, isso sem dúvida. Porque, enfim, dentro das características que são muito peculiares, é um homem com uma vontade férrea de fazer as coisas e tem uma grande capacidade de trabalhar. Sem dúvida, sem dúvida. Já agora é sempre só que eu estava... Força, força. Quando está? Não escapa isso. Não escapa isso. Epá, no tempo em que eu de vez em quando ainda havia touradas, hoje sou incapaz, mas a RTP estava a transmitir uma tourada na televisão. e vai um tour ser pegado pelos forcados amadores do Montijo. Epá, e o touro destruiu ali os forcados e tal e há um que ficou debaixo do touro e saiu de Maca e tal. E o Maurício Duval, que era o homem, também ligado ao futebol, que trabalhou muitos anos no Sporting, diz assim, bom, e agora o forcado do Nuno Luz está a ser evacuado e tal, e não sei o quê. E eu digo assim para a minha mãe, olha que engraçado, eu tenho um colega lá no Céu, que é o Nuno Luz. Era ele. Aliás, ele teve muitos problemas naquela perna, ele fez não sei quantas operações, porque o touro lembrou-se de ficar sentado em cima da perna dele, do Nuno Luz. O touro tentou. Já conhecem duas histórias. É verdade, é verdade. Mas sabes que devíamos ter percebido logo quando o Nuno Luz nunca apresentou um bigode da categoria do Teu, e segundo, quando ele faz uma reportagem, já não sei quando... Se calhar foi isso que o touro não gostou nele. Exatamente. Então este tipo é empaque, este tipo não é de cá, não é um dos nossos. Não é um dos nossos. E é uma reportagem que ele faz e que termina a marcar um penalti de baliza aberta. Ah, provavelmente com a perna na qual lutou-se. É isso, é isso, é isso, é isso. Tu andavas a correr, como tu próprio dizias, que corrieste ali um homem dos seguros e depois andavas para o desporto. Tu mantiveste isso ainda durante muitos anos. Muitos anos. Até à certa... Gostavas de ser essa espécie de Clark Kent das Apólises e depois super-homem do relato. Não, sabes porquê? Porque é um bocado o síndrome do imigrante. Não sei se vocês acumularam, porque eu estou falando com as pessoas que têm experiências mais ou menos semelhantes, e curiosamente também na área dos serviços, estamos a falar de bancos e companhias de seguros, mas eu na companhia de seguros era visto como o tipo que... E por acaso até fiz uma carreira boa, mas eu cheguei a diretor de serviços, mas viam-me como... Ah, este tipo ganha dinheiro lá fora, não sei o quê, lá no jornalismo. E no jornalismo viam-me como ao diretor dos seguros. Precisamente. Até a por causa do síndrome do imigrante. Precisamente. Mas também, enfim, é um... Digamos que é muito característico da sociedade portuguesa, não é? Sim. Certo. Não, certo, certo. Mas sempre tem engraçado, por causa que o... Engraçado faz disso que eu sentia a mesma coisa. Lá está. Num sítio era a outra coisa e no outro era a outra. Exatamente. Mas pronto, enfim, olha, cá estamos. Mas a ti como pessoa, tu sentias-te... Sentias-te melhor num sítio do que no outro? Sentias-te que levavas alguma coisa de um sítio para o outro também e se completava a ter as duas coisas? Ou era só um tempo, um desperdício de tempo às vezes? Como eu vos disse no início da conversa, eu sempre gostei de tudo aquilo que fazia. Eu gostei imenso de trabalhar na atividade seguradora. E gostava, obviamente, muito de jornalismo. Digamos que as coisas complementavam-se desde logo na conta bancária, que era o que dava jeito. Mas saía muito o pelo. Durante muitos anos, quando trabalhei na Rádio Comercial, durante bastantes anos, eu cumpri o horário de cartão, de ponto. Saía a correr dos seguros, entrava às cinco horas, saía à meia-noite na Rádio Comercial. Portanto, digamos que, recordo-me, por exemplo, que os primeiros serviços que eu fui fazer para a Rádio Comercial, o primeiro serviço foi uma volta à Portugal em bicicleta. Eu não percebi nada aquilo. Foi o Fernando Emílio que me convidou. E eu tirei, na altura, a volta à Portugal eram três semanas. E eu tirei três semanas do mês de férias para fazer a volta à Portugal. Pois, realmente, ao mesmo tempo... Mas sim, já me dificilhei dela. Olha, Zé, tu alguma vez pensaste em ter um agente. É que, repara, tu és o sonho de qualquer Jorge Mendes. Repara só. Portanto, CMR, Corre da Manhã Rádio, Rádio Comercial, Rádio Nostalgia, Antena 1, Antena 3, TVI, SIG, Sport TV, RTP. Eu acho que só não foste jornalista no canal 18 da TVC. Tirando isso, isto só em comissões de transferências, era uma pipa de massa. De repente, isto descobri que eu tinha feito voz-off. E porquê não? Ah, José, como é que está o seu espanhol? Exatamente. Ah, mas me dá-te a liga espanhola. Aqui é quase igual. Aqui é quase igual. Sabem que eu tive uma... Eu era responsável durante uma determinada altura da minha vida na Impédia da Direcção de Mediadores em Lisboa. E havia uma mediadora, uma agente, que eu não sabia, só soube mais tarde, que nas horas vagas falem de vender seguros, era atendora de chamadas eróticas. A sério? Olha, vê-se. E eu não quero saber... Eu ia perguntar naquela que fazia mais dinheiro, mas... É preciso ao trabalhar em seguros e ir a assistir no canal 18 horas. Uma pessoa, repara, uma pessoa ligar para a seguradora... Este, ou seja, no call center do seguro e depois trocar, não é? Uma pessoa ligar para a seguradora e dizer eu reconheço esta voz, caramba, é minha cunhada, é minha... Não, esta voz não me é estranha. Eu preciso de uma assistência, mas onde é que estás? O que é que tens assistido? Estou a trocar-se toda e atender o telefone. É engraçado, não tem engraçado. Tu queres mesmo. Exato. Muito engraçado. Tu queres mesmo um reboque? Exato. Como quem diz um reboque? Mas sempre está por muito lado, é verdade. É verdade, pois é que não há aqui quase meio de comunicação social que não tenha assistido. Sim. E até a relação a ser o que has de dizer. Pois não, pois não. Mas pronto, também a vida ainda... Sei lá, a gente sabe ao dia da manhã, não é? A gente sabe ao dia da manhã. E pode-se fazer aquela pergunta de... Nem vou perguntar do onde é que te senti isto pior, vai? Onde é que te senti isto melhor? Não, vamos ver. E às vezes não é... Atenção, às vezes não é porque fosse melhor ou pior, mas tipo, aquela fase da tua vida em que realmente estava tudo... Dentro, enfim, daquele contexto que já vos referi por duas vezes, que sempre gostei do que fazia, não me recordo de me ter sentido mal em lado nenhum. Exceto, exceto num determinado momento em que saí da Rádio Comercial para a Anteira 3, aliás, eu e o Nuno Marco saímos no mesmo dia, e porque, de facto, as coisas entrou um... Pronto, um grato de programas que tinha, enfim, ideias diferentes, que pelos vistos não fortificaram, porque ele também não viu lá muito tempo, e que, de alguma forma, ajudou a empurrar algumas pessoas para outras paragens, e foi o caso do Marco que saímos no mesmo dia para a Antena 3, eu recordo-me que o Jorge Alexandre Lopes era o diretor da Antena 3 na altura, e que, quer dizer, recordo-me ele ter dito qualquer coisa, é pá, isto é o dia mais feliz da minha vida, caí do céu, caí do céu, no mesmo dia, ao mesmo tempo. O Nuno Marco depois regressou para a Rádio Comercial, eu mantive-me, eu estou no grupo RTP desde, isto aconteceu em 2004, portanto, eu vou fazer em termos de Antena 1 e Antena 3 19 anos, 19, sim, e depois, estive 16 anos na Sport TV, não foi no primeiro ano, mas foi logo a seguir, porquê? Porque eu ainda fiz algum tempo na TVI, quando a TVI ainda tinha futebol espanhol, inglês, italiano, e depois deixaram de ter, digamos que esses produtos passaram para a Sport TV, eu fui para lá, estive lá 16 anos, saí para a RTP em 2014 e digamos que fechei um bocado o ciclo, já que já fazia as rádios no grupo RTP e agora passa a televisão lá. E a tua rubrica já vai com 26 anos? Linha avançada. Linha avançada, 26 anos. Já vai com 26 anos, é a tua vida anterior que te permite ter esta longevidade na comunicação, porque já dizes o velho ditado, o dos seguros morrer de velho. Sabes que a linha avançada é qualquer coisa que faz parte da minha vida, aquilo apoderou-se de mim, mas também, mas também, digamos que é provavelmente o meu elo de ligação afetiva com o público. Aquilo que o Daniel disse de início, o Carneiro Amigo, é interessante, eu vou na rua, passo a um carro, Carneiro Amigo! E isto é uma coisa que me gratifica muito. E já agora, Zé, sem te interromper o raciocínio, de onde é que veio o Carneiro Amigo? Não percebi-te? Como é que surge o Carneiro Amigo? O Carneiro Amigo, tem a ver com isto, existem, para quem conhece a linha avançada, a linha avançada é uma rubrica que existe desde 1997, começou na Rádio Comercial, no Programa da Manhã, com o Pedro Ribeiro, com o Zé Carlos Malato, com a Ana Lamia e o Nuno Marcol, e depois saiu justamente em 2004 para a Anteira 3, onde ainda se mantém, por isso os tais 26 anos. E a linha avançada é uma rubrica de desporto, principalmente sobre futebol, mas que, de alguma forma, é uma espécie de contra-informação, vamos dizer assim, do jogo ou do desporto ou tudo aquilo que é adjacente a isso. Porquê? Porque passa em formação, mas passa-a de forma bem disposta, que muitas vezes brinca com o futebol, de alguma forma desmistifica, desacraliza, desdramatiza, e eu acho que a linha avançada tem dado um pequenino contributo no sentido de tornar menos pesado deste ambiente que muitas vezes é quase doentio que existe no futebol. E dentro disso, digamos que o modus operandi da linha avançada é, muitas vezes, a opinião daquilo que está a ser dito é dada através ou de um pequeno excerto musical ou de um pequeno soundbite que muitas vezes recorre a filmes antigos portugueses. E esta do Carreira Miga é da Canção de Lisboa, do Vasco Santana, quando ele está no Jornal Zoológico com as tias, grande Aldrabão, não é? E encontra o guarda do Jornal Zoológico e o confundo com o médico e o guarda do Jornal Zoológico chamava-se Carneiro e, bom, e então ele diz que ele tem que ir ver os macacos a pensar que é o médico e pá, e não sei o quê, e ele pergunta, mas quanto é que é? Era há 20 escudos cada macaco que ele tinha que ir ver as consultas. E ele diz, vamos já, embora, que isso não se pode perder. E depois diz assim, Carneiro é vim, andamos todos ao mesmo. E há um bocado aquela história do penalti e quando é a nosso favor é sempre penalti e quando é contra nós é uma robalhão. Andam todos ao mesmo, Carneiro é vim. Delicioso, delicioso. Olha, e ao fim destas quase, já vai caminhar para três décadas, para a linha avançada a tua máxima continua a ser de equipa ganhando um semestre ou já dá a altura de fazer ali uma limpeza de balneário e mudar aquilo tudo? Vamos ver. a tua pergunta é muito interessante porque é assim, por vezes não se sinta mesmo a energia para fazer grandes alterações. Mas por outro lado, digamos que as pessoas também já sentem ali um bocado um conforto de escuta e sabem mais ou menos o que é que vão encontrar. E digamos que, pronto, às vezes há episódios mais inspirados, outros menos. Ah, também toco, música, durante a linha avançada, instrumentos mesmo e tal. Digamos que aquilo é bastante diversificado desse ponto de vista. Mas, digamos que, sim, a estrutura da rubrica não sofre grandes alterações. Nós fomos ver também o próprio blog da linha avançada para perceber se calhar a rubrica é assim descontraída mas depois no blog onde as pessoas escrevem. Fomos ver o blog e ele começa a ser em 2007 e normalmente nós vemos o propósito dos blogs pelo texto inicial, não é? O autor e o teu intitula-se está explicada a razão para as grandes assistências no Estádio da Luz e são meia dúzia de fotos de certas e determinadas partes do corpo do Magia Líder. Portanto, a questão é de onde é que vem realmente esse teu desígnio de levar o futebol tão a sério? Digamos que isso em 2007 ainda era permitido. por isso é que eu disse 2007, atenção, sinais dos tempos. Mas achas que é o facto de não ser na Génese 100% o que eles chamam o homem do futebol que só vive aquilo que também te permite realmente ver as coisas e as pessoas gostam disso de uma pessoa que vê as coisas de uma forma descontraída? Sim, é um bocado verdade mas repara, eu, de alguma forma as pessoas aceitam e gostam da linha avançada porque também reconhecem ao autor o direito de poder brincar com o futebol porque também é conhecedor do futebol. Quer dizer, repara, se fosse um, eu não sou humorista, não é? Quer dizer, mas repara, o tom ligeiro e às vezes muito bem disposto ou dizer piadas algumas não muito inspiradas é verdade, lá está no seu humorista advém do facto das pessoas reconhecerem bem este tipo sabe do que é que está a falar porque muitas vezes eu já fiz a linha avançada com muita gente desde 1997 já passaram enfim pela linha avançada muitas, muitas pessoas umas são homens outras são mulheres uma das melhores partners que eu tive foi a mulher deste senhor que está aqui à minha frente que é espetacular porque realmente lá está porque gosta de futebol e conhece o jogo que torna-se mais fácil há jogagem para quem ela é espetacular Sim, principalmente a falação de futebol mas repara depois há outro lado da questão por exemplo Ana Galvão por não perceber nada de futebol acaba por ser super gira a contracenar neste caso comigo na linha avançada portanto digamos que as coisas funcionam sempre desde que os interlocutores tenham essa capacidade com ou sem conhecimento para o fazer o autor tem de facto esse conhecimento e de alguma forma isso permite-lhe não ultrapassar determinadas linhas porque esse é um dos problemas da linha avançada a linha avançada talvez já tenha sido mais solta quando eu era menos conhecido agora é um bocadinho mais complicado e digamos que é uma linha tênue de equilíbrio em que tu brincas mas não podes ultrapassar mas há esse respeito porque já mesmo no início tens um episódio por exemplo em que o próprio João Vale Azevedo presidente do Benfica entrou em direto liga entra em direto a dizer que gosta de ti mas é pá porque é que tu lhe bates tanto é verdade é verdade eu sinto que não foram suficientes foi o único ou tivesse mais casos a dizer você realmente é muito simpático mas caramba não eu lembro-me lembro-me de um eu acho que foi talvez a única vez em que houve uma situação menos agradável com o programa foi posso dizer foi com Gilberto Mandaído a propósito a propósito de uma piada que eu fiz sobre ele agora pensem e pronto o assessor dele entrou em contacto com a 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 RTP e enfim pediu-me que me retratasse coisa que acabava de não fazer por acaso agora estou-me a lembrar que não não cheguei a fazer ainda por cima tens péssimo jeito para o desenho eu acho isso giro coisa retratar agora que me lembro não fiz mas pronto na altura não foi não gostou as pessoas a apanhar os anus nos corredores terão um frio fiel próprio também me recordo de outra mas essa foi mais sofisticada foi um e-mail que vinha de alguém que eu não conhecia tinha Ricardo S C não sei o que não sei o que I só 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 iniciais e depois Pinto no fim agora pensa Ricardo Pinto Ricardo Pinto peraí Sá Pinto claro mas tiveste muita sorte faltava só o Sá mas nunca foi assumido e depois disso já falavas várias vezes e muito bem atenção obviamente um e-mail bem para o que ele já fez com as mãos de outras pessoas foi muito simpático escolhia só bater no teclado quem és tu meu comentador para dizeres o que disseste não sei mas não foi assinado mas vinha de lado mas repara o outro tipo tinha um biode como tu ele fez a marginal toda e mandou-no uma nana exatamente portanto o e-mail nem foi muito continua a ser alguém que visita muitas vezes a minha avançada mas ele também faz por isso não é? é verdade é verdade agora há pouco tempo era aquele francês do... não o francês já foi há bastante tempo mas agora ainda andou a pancada isso era na Bélgica exatamente não, não mas agora andou a pancada agora andou a pancada eu sinto que ele tem que libertar e não lhe devem dar não devem ser a inscrição dele no ginásio então ele tem que ali pronto mas ele está no sentido certo não é isso está isso está contra o adversário da altura de facto mas devo dizer-vos que é uma pessoa de uma afabilidade e de uma educação extraordinária ah mas eu acredito eu acredito mas lá está mas é isto um bocado que a linha avançada que estava aqui a dizer e que eu sinto que de facto também é que é no final do dia é só o futebol não é? e há as pessoas que levam isto como se fosse tipo a coisa mais importante não é? absolutamente é só o futebol e quando deixar de o ser não é tão divertido e é isso que a linha avançada tenta demonstrar e muito bem e muito bem José para além do tom descontraído com que falas de futebol na linha avançada outro dos credos da rubrica são os sons não é? como estávamos a fazer com o meu amigo clássico de cinema português da música popular portuguesa normalmente com bastante azeite exato com bastante azeite eu adoro e hoje recordo uma cidade uma dama do bufete mas pronto também usas esta forma no teu dia-a-dia imagina estás no trânsito fazes uma manobra que um tipo que vem atrás e não gosta começa a abuzinar e tu abres o vidro e dizes quer andar amigo andamos todos ao mesmo e usas assim durante o dia-a-dia ou é só guardas mesmo para a rubrica? normalmente são as pessoas que me dizem mas por acaso é uma experiência muito engraçada tu vais a um evento que tenho bastante gente Rock in Rio ou Nossa Live e começas a desbravar pelo público e parece que é giro porque o link é principalmente pela linha avançada por isso é que eu digo que essa ligação afetiva que eu tenho com o público é principalmente devido à linha avançada quer dizer as outras atividades que eu faço as pessoas gostam ou não gostam acho que não têm de uma forma geral acho que tenho uma boa receptividade mas de facto na linha avançada existe um plus afetivo que faz com que eu tenha muito prazer muitas vezes em falar na rua com as pessoas e não sei o quê e principalmente quando há aglomeração de pessoas é muito dizer uma pessoa vai quase pá 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 e nunca ninguém te fez uma entrada de carrinho na rua nunca ninguém te abordou de uma forma não por acaso não recordo-me uma vez no Cascai Shopping estava de eu moro ali perto estava de calções e tal não sei o quê eu barba três dias ou quatro ou lá o que é eu uso isto há 15 anos ou coisa aqui e aparece um homem e diz assim é pá você um homem da televisão parece aqui em calções e com a barba por fazer aí é pá aí não foi muito simpático a única crítica foi sobre a indumentária e dizer assim e você que está vestido e com a barba feita já olhou para si e você que não é da televisão ninguém o conhece lá nenhum para quem é que está toda peraltada com os anúnios não se fica os anúnios quando dizem isto ele nunca se agacha que é o outro eu nunca me agacha exatamente a vez como isto não fica cá tudo fica cá tudo ó Zé temos também aqui fazer uma pergunta um pouco clichê sobre o jornalismo de informação de informação não desportiva normalmente estes nunca dizem as suas presenças partidárias e eu percebo porque nunca há uma resposta correta não é uma pessoa que é simpatizante mais de direita mais de esquerda e por aí fora os jornalistas desportivos não dizem porquê é com medo de serem apanhados fora de jogo essa questão também é muito interessante eu acho que o ambiente tóxico que se vive no futebol português acho que piorou enfim como já tenho mais de três décadas disto foi sempre assim uma cena um bocado agitada particularmente e eu enfim entrei para o jornalismo desportivo mais ou menos nessa altura no início desta guerra Benfica-Porto que é uma coisa doentia chega a ter aspectos mesmo quase sociopatológicos digamos que houve alturas em que parecia melhor entretanto há uns anos esta parte voltou a piorar imenso e realmente acho que é por um lado triste as pessoas não poderem dizer de que clube são ou não deverem dizer mas acho que há uma coisa que é importante que toda a gente saiba que é isto não há nenhum árbitro nem nenhum jornalista que não tenha um clube normalmente são as figuras mais visadas os jornalistas e os árbitros e 95% dos árbitros e dos jornalistas são de uma das três grandes sensibilidades futebolísticas precisas a Viga Sporting ao Porto dito isto trata-se de fazerem o seu trabalho com equidistância suficiente para poderem fazer aquilo para a qual são pagas que é serem sérias serem isentas e enfim nunca por nunca pensarem que por serem deste clube o estão a beneficiar seja de que forma for se isto é fácil de fazer ou difícil eu direi que com 32 anos de atividade tenho equidistância suficiente para nem sequer me lembrar disso quando estou a trabalhar mas tenho um clube deste pequenino ao fim destes 30 anos lá está apanhaste esse início dessa rivalidade que é muito tóxica sentes que agora é mais difícil ser jornalista quando vês algum jornalista como este agora do Correio da Manhã por exemplo que tiram-lhe do micro e aparece alguém achas que isso está a tornar pior ou é mais porque temos redes sociais e se vê e nos anos 90 e 2000 já era assim tão perigoso eu acho que a responsabilidade é dos clubes com este advento das direcções de comunicação que fazem todo o sentido existirem nos clubes mas quer dizer há alguns clubes que têm direcções de comunicação não para comunicar são centrais de propaganda no pior sentido possível e que a regimentam normalmente estribadas e escudadas e apoiadas pelas claques radicais as suas as suas hostes vamos dizer contra jornalistas ou órbitos que eles apontam a dedo é uma coisa inacreditável e mais inacreditável é que a lei o poder político permitam que isto aconteça é uma coisa completamente doentia completamente doentia e que mais cedo ou mais tarde vai ser paga com língua de palmo por quem se lembrou desta infeliz e peregrina e malévola ideia de encarar o futebol como uma guerra de ódio porque é a coisa mais contraproducente que existe é os players do negócio dizerem mal do próprio negócio isto não existe em nenhuma área de negócio só no futebol em Portugal e depois noutros países que são de alguma forma caracterizados por determinados parâmetros que nós conhecemos bem Américas Latinas e por aí fora mas depois na Europa há excessos na Grécia e na Turquia e Portugal está aí pelo mesmo caminho isto é absolutamente miserável que sejam os clubes a promover esse tipo de situação miserável mas a minha pergunta é será mesmo também só os clubes imagina eu falo também do ponto de vista de por exemplo da organização social e agora aqui sem estar a apontar o dedo mas dando um exemplo concreto por exemplo programas como por exemplo um ligador em que há tantas às vezes também há jornalistas desportivos outras vezes há pessoas se calhar que são como eu ou como o Cláudio são pessoas simplesmente são representantes de um clube mas estão lá a destilar ódio porque para mim enquanto espectador aquilo às vezes é um bocado embaraçoso custa-me custa-me custar-me estar num estúdio e encarar-me pelos olhos nos olhos e às vezes as adevidades que as dizem uns aos outros mas percebo que uma pessoa com menos conhecimento se calhar seja alimentada por aquele ódio que é destilado ali no ecrã e isso também não há uma parte de culpa também da comunicação social em relação a isso pois esse é outro aspecto existe uma vertente comercial que depois não se compadece e os resultados acabam por demonstrar pode-me dizer mas será que vale tudo a questão comercial é uma coisa também muito complicada de de gerir nos casos e até de analisar noutros mas mesmo nesse aspecto ou que tu acabaste de referir existe um link entre alguns comentadores adeptos e as tais centrais de propaganda certo 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 por isso quer dizer digamos que isto está tudo ligado José e te convidassem a ti agora para um departamento de comunicação tu aceitavas porque achavas que conseguias mudar alguma coisa ou dizias epá não tira-me deste filme nestes parâmetros nem pensar por outro lado vamos ver trabalhar hoje em dia numa direcção de comunicação uma pessoa ser responsável pela comunicação de um clube a este nível estamos a falar de muitas horas de trabalho muitas horas de trabalho o carneiro amigo desaparecia pois digamos que era um derradeiro esforço que se iria pedir a alguém que já não merece que lhe peçem tudo que está ligado à área de jornalismo e documentário como é que tu vês a ascensão de Rui Pedro Brás de encher chouriços na TVI para encher os bolsos do SLB como é que este diretor que agora já dizem que o Toto não me quer que é uma maravilha e quando chegou toda a gente eu sou adepto do Benfica dizia o que é isto Rui Pedro Brás o que é isto dizia como é que o jornalista homem do esporte vê isto de fora também estavas à espera desta toda esta ascensão mediática ou é algo que não queres comentar eu vou responder de forma muito objetiva como eu não sou o Rui Santos que diz mal dos próprios colegas eu tenho algum constrangimento em comentar este tipo de situações porque de facto digamos que guardo para mim o que penso sobre o tema não seria capaz de o fazer mas enfim digamos que prefiro não descer muito mais comentários sobre a situação e não ser insisto como o Rui Santos que se julga um Deus sagrado acima dos outros colegas da profissão nós sentimos agora o que sente um jornalista que estava a dizer eu não comento isto não comento isto mas para cá é que no final do dia é assim é bom que corra muito bem para o teu lado a partir de uma porta e tu passa já não conseguias voltar atrás como é que por exemplo neste caso é o Rui Pedro Orasmus se fosse quem fosse de repente é a diretor de comunicação de um clube principalmente dos três grandes e depois de repente muda a direção ele vai para onde é ele vai voltar para onde estava não vai mas tu tens tu tens antigos assessores e diretores de comunicação a trabalhar em televisão neste momento sim sim alguns deuses é naturação alguns como comentadores adeptos mas outros como profissionais e comentadores normais como eu por exemplo portanto digamos que são casos que por vezes têm exceção não é? tem exceção só aqui antes de passarmos aos objetos ligando estas até porque isto é mudança de vida ligando às tuas vidas anteriores o que é que para ti é mais difícil de ler? os termos e condições de 120 páginas de uma pólice de seguro automóvel ou o 11 inicial da seleção da China? Pois olha já fiz muitos jogos em que de facto tinha que pronunciar às vezes nomes impronunciáveis embora lá está ainda há pouco vos contei em off uma história de um colega meu que batizava que batizava as equipas mas acho que era um bocado mais por dislexia de tal forma que já não sabíamos se eram 22 também que eram 44 mas sim às vezes é muito complicado pronunciar nomes aliás se o mestre Tony ao frente das equipas que ele treinou na Ásia às vezes tinha um bloco e me sentava ali este algum nome que tenha perseguido por exemplo agora aquele do Nápoles que eu acho que vou dizer mal Kovara Tiscália se não for que eles chamam Kovara Dona que é muito difícil o Georgiano é muito difícil há algum nome que tenha perseguido e que tu digas caramba eu não consigo acertar com este tipo há dois nomes que por exemplo me ocorrem que são nomes bastante curiosos e que nós gostamos imensos na linha avançada o Phil Foden por exemplo sim mas também houve um jogador e a linha avançada como já é muito antiga apanhou em perfeita atividade hoje já deve ter alguns 50 anos que era o Bobó do Bovisto Bobó então não opa sou doce mas tinha um nome que não se circunstanciava apenas ao último atlete que ele era Mamadou Bobó de Jaló exatamente pronto era um nome bastante completo há pessoas quando não têm não estão para ter sim mas Mamadou Bobó eu acho que é uma coisa completamente plenástica neste momento acho que é como me lembra o do Benfica acho que ninguém diz bem o nome dele na verdade agora vem uns nórdicos também pois é aquele novo aquele extremo novo sim senhor José vamos até passar para a próxima fase aqui do podcast nós pedimos sempre aos nossos convidados para trazer aqui alguns objetos que serão ligados a que há a sua mudança e há aquilo que fazem hoje ou que fizeram antes vou só pedir para dizer um cuidado com o microfone porque vamos ter que falar para aí peraí ah ok então eu vou buscar exatamente olha mesmo o versátil ah maravilhoso exatamente aqui mais à frente então temos aqui uma gravata que me acompanhou durante muitos anos agora eu conto-vos uma história que se passou com ou por causa da gravata o Benfica fez um jogo de apresentação com o Milan onde estava no final da sua carreira Paulo Futre e o Milan eu estava na rádio comercial e incumbiram-me de fazer reportagem era o treinador do do Milan agora não me estou a lembrar do nome dele foi treinador do Milan durante muitos anos talvez eu me recorde à medida que vai contando a história Scala havia um que era o Scala não era? não disse? havia um que era o Scala não? não não sim mas não era o Scala não consigo recordar agora do nome dele mas então ele foi selecionador italiano também usava assim o cabelo de cracóis e óculos mas eu não consigo recordar agora o nome dele bom o avô estava atrasado aí eu saí da companhia engravatado e tal com o microfone com o gravador e a equipa do Milan chega ao hotel que era na Lapa o hotel da Lapa pronto e eu dirigí-me ao treinador do Milan que imediatamente vem para mim a cumprimentar-me muito simpático e eu depois peguei no microfone e ele quando viu no gravador não 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 quero ele pensava que eu era o diretor do hotel devia-se ter mantido até ao fim devia-se ter mantido até ao fim justamente porque ele estava engravatado e tal e não sei o que bom a gravata foi de facto um artefacto que eu passei a usar muitíssimo menos e usava todos os dias e de alguma forma isso também me diferenciava um bocadinho não pelas melhores razões dos meus pares repórteres quando ia a qualquer lado lá aparecia o gajo o diretor dos seguros na altura não era diretor ainda mas lá veio o gajo dos seguros é engravatado lá veio o convencido não é? de fatinho e não sei o que sim senhor e mais? o que tens aí mais? bom o resto já é bem mais desportivo sim agora passamos passamos a o outro ah e entretanto deixei a gravata e passei a usar muito mais ténis não é? como é que se diz a primeira vez que não tiveste vestir o teu fato que não tiveste vestir a gravata que disseste agora quando saí isto mesmo agora é que saí agora são ténis todos os dias pois praticamente todos os dias você te sentiste alguma liberdade ou alguma nostalgia também do que ias deixar para trás ah pá confesso que não é muito mais confortável usar sneakers fizeste uma venda de garagem que os fatos tinhas lá em casa exatamente do que sapatos de atacador bom temos aqui duas baquetes de bateria eu toco bateria há muito tempo aliás eu tenho em casa tenho todos os instrumentos possíveis e imaginais aqui é há uns anos agora não zangámos velhinhos zangámos quer dizer tinte não é exatamente assim cada um tinha uma ideia diferente para o rumo da banda sim exatamente é realmente assim era e então uma banda de prog rock imaginem um deles é irmão do Mário Lazinha ok que é o Teclas não é mas e são todos engenheiros menos eu portanto são chatos não é por isso é que nos chateava mas então e o grupo e são todos zés e o grupo chamava-se Z4 provavelmente está a esperar de um patrocínio da BMW que nunca chegou mas então mais tempo para tocar bateria e outros instrumentos tenho guitarras acústicas guitarras elétricas baixos teclas tenho isso tudo golf que é uma das paixões da minha vida só comecei a jogar golf depois de sair da companhia terá sido uma coincidência temporal mas mais relacionada com outro aspecto eu joguei futebol amador 20 e tal anos e depois já velhinho para a prática do futebol jogava futsal eu sempre gostei mais de futebol doce mas então tinha aqui um problema no joelho e para evitar ser operado deixei de jogar ténis e futsal e passei a jogar golf golf que ao contrário do que as pessoas pensam é um desporto que é saudável bastante saudável do ponto de vista do exercício físico eu num jogo de golf eu jogo muitas vezes golf eu faço 11 quilómetros a pé ah então não usas o carrinho não só em campos muito específicos é que uso buggy de resto é a pé empurrar o trolley do carro e finalmente o paddle que jogo com algum cuidado lá está por causa do joelho mas como deixei de jogar ténis agora de vez em quando jogo 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 paddle sim e também é útil muito tudo também para matar moscas né tipo com essa raquete pelo menos se forem varjeiras não passam pelo buraco sim a partir não e és muito competitivo dessas habilidades ou muito descontraída sabem que eu tenho muito mal feitiço agora não digamos que os anos também vão de alguma forma dulcificando a situação mas eu quando jogava futebol eu tinha muito mal feitiço com adversários e com colegas mandava vir com eles ninguém podia ouvir não boa tratavas com igualdade todos acho muito bem mandavas vir e corrias ou eras aquele que estava sempre à mama e a dizer epá eu originalmente era extremo direito e depois também tinha um jogo interessante de cabeça porque enfim tenho 1m77 não sou muito alto também não sou muito baixo mas não sou do tamanho do Daniel mas saltava bem e marcava gols de cabeça e tal e depois à medida que fui tendo idade joguei no meio campo e ao meu lado e era aqui que eu queria chegar em relação ao meu mau feitiço havia um colega muito mais jovem epá que era um bombo de festa eu estava sempre a mandar vir com ele houve um jogo em que passaram 15, 20 minutos e não lhe disse nada e ele chegou só ao pé de mim e disse-me assim José Nunes o que é que foi? estás chateado comigo? é que eu não gritaste comigo é bom olha muito bem obrigado José por esta partilha obrigado pelo convite pela conversa nós temos aqui um último segmento aqui muito rápido nós preparamos exatamente nós investimos aqui algum dinheiro no desenvolvimento de uma aplicação um algoritmo que basicamente nos diz como é que seria a vida das pessoas se não tivesse sido aquilo que foi nós mudamos aqui os dados e tal exatamente e temos aqui três cenários e depois gostámos que partilhasses connosco qual é que é aquela que tu sentes que se calhar teria sido aquela mais verusímula mais realista muito bem posso começar? posso sim então é assim por razões que não conseguimos apurar José Nunes não chegou a conseguir vingar no mundo do jornalismo esportivo assim agarrou-se com tudo o que tinha ao mundo dos seguros e fundou a sua própria companhia a companhia de seguros avançada especialista em seguros para futebolistas na sua carteira clientes tem jogadores como Cristiano Ronaldo Messi Neymar por causa do cabelo e Mbappé até hoje o único negócio que lhe deu prejuízo foi o maxilar do João Vieira Pinto ok esse é o primeiro o que significa que o Paulinho Santos não conseguiu o Paulinho Santos conseguiu prejuízo José Nunes lembra-se de fazer uns lives no Instagram a comentar jogos de forma marota e ganha tanto sucesso e dinheiro que deixa a rádio e a TV e torna-se no primeiro influencer erótico ou desportivo português neste momento dados com desembarras de proteína e brinquedos sexuais com o código José Nunes 10 lá abaixo e lançou uma coleção de roupa interior sexy 100% de lan chamada Carneira Amiga andamos todos ao mesmo muito bom e por último após entrar em 1991 no grupo Correio da Manhã nunca mais saiu de lá hoje só não faz a sua linha avançada neste canal de televisão não só faz a linha avançada neste canal de televisão como ainda participa no programa documentário futebolístico mais visto em Portugal ao lado de nomes como Aníbal Pinto Pedro Guerra Otávio Lopes Nuno Saraiva Francisco J. Marques Carlos Loulbert André Ventura José de Pina Maia e uma porteira da Maia tudo ao mesmo tempo o programa foi batizado por José Nunes e chama-se Está Tudo em Brasa espetacular vocês vão me perguntar qual é que qual é que fazia sentido qual é que aquela seria mais possível acontecer talvez na segunda olha que a mim não me espanta olha que a mim não me espanta a mim não me espanta sinceramente muito bom portanto é pá seria uma personagem era inédito seria uma personagem inédito é verdade deixa-me levar isto para o universo eu sim estamos aqui a dar ideias tudo é possível é verdade é verdade olha chegamos assim ao fim do podcast sim sim nós fazemos sempre esta última pergunta aos nossos convidados até porque isto é sobre lá está a mudança de vida ou o que fizemos para trás ou o que fazemos agora se tivesse um amigo uma amiga que chegasse ao pé de ti um bocadinho angustiado quer fazer uma mudança de vida não sabe se há-te fazer não sabe como é que se sente que conselho rápido é que tu conseguirias dar olha digamos que no meu caso eu não fiz nenhum corte epistemológico porque fui acumulando eu sou um acumulador pronto e e digamos pelo menos é o que a minha minha me diz em relação a algumas bojigangas lá de cá mas digamos que no meu caso não houve de facto uma mudança brusca digamos que houve assim uma complementaridade e cheguei a um ponto em que de facto acabei por me dedicar apenas à atividade que provavelmente nesta altura me daria mais prazer e que tem a ver com o jornalismo desportivo eu acho que é muito importante seguirmos aquilo que o nosso coração nos diz mas também é verdade que muitas vezes e principalmente num país como Portugal temos que olhar para a vertente racional o que é que de facto nos permite ir ao supermercado não é? portanto dentro enfim dessa linha de equilíbrio eu acho que escutar o coração não é preciso um pouco barrarmos o pão com o BCL mas faço-se a publicidade mas acho que é muito importante fazermos aquilo que verdadeiramente gostamos eu tive essa sorte e continuo a ter eu as coisas que faço eu desfruto delas e por isso acho que seria o conselho que eu daria a essa pessoa se queres fazer isso e realmente queres fazer vai por aí muito obrigado foi um gosto e um prazer ter-te aqui se lhá podíamos estar aqui imensas horas só a ouvir o José eu não sei porque preparámos este programa não era só era só perguntar ou contar uma história e estamos bem e agora vamos estar atentos a eventuais lançamentos aqui de linhas idótico-desportivas exatamente eu vou aqui entusiasmo eu vou aqui entusiasmo muito obrigado obrigado pronto conta-nos para a semana mais um que vida é tia que vida é tia aí está a tua não tem a tua tia não sei que vida é que ela tem comigo e cá está o homem que gosta destes afagos Daniel Deitão até para a semana já ouvimos e vai ser você e vai ser a tua tia não tem